O mutirão fiscal de negociações de Sorriso encerrou na última quinta-feira e o balanço, segundo o secretário de Fazenda, Sérgio Cocova, foi positivo. Com o mutirão, o município negociou cerca de 10 milhões de reais dos 70 milhões que já estavam lançados na dívida ativa do município. Porém, apenas 1 milhão e meio já estão disponíveis nos cofres públicos. O restante serão parcelado em 12, até 12, até 24, até 18, até 30 meses. Então, ao longo dos próximos 30 meses, a ideia é que até peço que o contribuinte que veio e negociou, que honre e cumpra com a negociação para que ele não tenha nenhum tipo de problema com relação à volta do juro e da multa nesse valor. O secretário explica que, a partir de agora, o Executivo, em conjunto com o Judiciário, intensificará a cobrança aos inadimplentes. Seja por meio de protestos, ajuizamento de bens ou bloqueio de contas bancárias. Mas, mesmo assim, os contribuintes ainda podem procurar o departamento para renegociar, porém, sem desconto de juros e multas. Eu convoco os munícipes que, por um motivo ou outro, não conseguiu vir até o multinão fiscal. Acabei de receber um colega, um munícipe, que veio pedindo desconto. Não tem mais como fazer isso. A equipe não dá mais para fazer isso. A lei se encerrou no dia 11. Então, a partir de agora, o que eu peço para o munícipe é que ele procure o departamento tributário para renegociação da sua dívida com o juro, multa e correção monetária. O montante arrecadado com o mutirão, de acordo com o secretário, será investido na recuperação asfáltica do município ainda neste ano. Os pontos onde serão feitas as obras ainda não estão definidos.